Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Aqui na Central a gente costuma sempre trazer as últimas novidades do mundo dos games, os últimos tópicos, e muitos deles são polêmicos. A questão dessas polêmicas, seja de jornalistas, seja de desenvolvedores, seja de influenciadores, é que normalmente elas sempre ocorrem na gringa. Agora, quando chega aqui no Brasil, o buraco fica um pouco mais embaixo. E nessa treta mais recente que é a que a gente vai falar pra vocês hoje, o buraco foi tão fundo, mas tão fundo, que vai sobrar até pra grandes empresas como a própria Razer Brasil. Porque hoje, galera, a gente vai falar pra vocês sobre a história recente de uma streamer brasileira, muito grande por sinal, que falou que todos os homens são uns merdas e são um lixo. E agora a gente vai explicar pra vocês o que está acontecendo. Galera, quem falou com vocês é o Lion da Central, e agora eu e o White vamos debater sobre essa polêmica recente, né cara? É isso aí galera, vamos passar então o lado aí, passar toda a história, né, desde o começo, quando isso aconteceu e por quê. Vamos mostrar também os prints, apesar de algumas mensagens terem sido deletadas por ambas as partes, a gente tem os prints aqui e a gente vai debater com vocês e mostrar os dois lados. Exato. Então, o que aconteceu foi que no último dia 21 de junho, a gente teve um post no Twitter feito pela Gabi Catuso. A Gabi Catuso, ela que é uma streamer, trabalha também na plataforma do Facebook e da Twitch. Na Twitch ela está com quase 90 mil seguidores, no YouTube com 16 mil e no Twitter ela está com mais de 40 mil seguidores. Então ela é uma digital influencer aqui no Brasil, né, uma streamer. E olha só que legal, ela é embaixadora da Razer Brasil, fazendo streamings pelo Facebook Gaming. Então ela tem, ela faz streamings de diversos jogos e o que acontece, de acordo com ela, existe um meme, né, existe uma brincadeira dentro da comunidade dela que teria alguma coisa a ver com o chat dela. E aí no Twitter ela postou a seguinte imagem com os dizeres, eu tô montada no chat. E aí a gente vê ela em uma festa montada em um touro. Então essa provavelmente seria uma brincadeira com a comunidade dela. Uma piada, isso, uma piada interna, falando que a galera é corno, falando que a galera é isso. É aquela clássica piada, né, de corno no chat, normal. Assim como aqui na central a gente tem o Pau Genial, por exemplo. Uhum, aquelas piadas normais, né, todo grupo de streamer, de youtuber sempre tem essas piadinhas internas. E aí o que acontece, galera, é que ela postou essa imagem no Twitter e aí um tempo depois um usuário respondeu a esse tweet com a mensagem. Pode montar em mim à vontade. Então, o usuário foi e fez esse post e basicamente a Gabi não levou isso na brincadeira. Vamos falar sobre a questão do post dela e da resposta dele. Ela tava fazendo uma piada. Eu não consigo ver isso como tão, né, tão absurdo porque eu acho que é uma piada interna dela e tudo mais. Mas eu consigo acreditar que algumas pessoas poderiam pensar que, tipo, ela tá chamando eles de corno. Até aí, whatever, ela tá montada no chat dela, é uma zoeira dela. E aí o cara vira e fala que pode montar em mim à vontade. A questão aqui é que isso poderia ter uma conotação sexual, falando que ela podia montar nele quando ela quisesse. Isso pode ter uma conotação sexual, como também pode não ter uma conotação sexual. Ele podia estar falando de montar por montar que ela tá montada no toro, não necessariamente falando de uma maneira, sabe, machista. Ele pode participar do chat dela, pode ser um seguidor dela, por exemplo. A gente não sabe. Exato. Então, isso foi mais uma brincadeira também. Ela estava brincando com os seguidores dela e um seguidor dela foi lá e brincou com ela. Acontece que ela não levou a brincadeira na boa. Então, ela respondeu com uma série de tweets que se lêem como... Sempre vai ter um macho fodido pra falar merda e sexualizar mulher até quando a mulher tá fazendo uma piada, né? É por isso que homem é lixo. Depois, ela prosseguiu e ainda falou, respondendo um comentário. Um outro usuário do Twitter foi lá e respondeu a esse tweet dela. Poxa, Gabi, também não precisa generalizar. E aí ele fez um smile triste. E ela respondeu. Precisa sim. Quando a gente fala esse tipo de coisa, vem os caras. Ai, mas não generaliza. Não é todo mundo. E na primeira oportunidade, fica sendo escroto com Mina. Homem que não é merda é exceção. Não maioria. Tem que generalizar mesmo. Pra ver se esses filhos da puta acordam. Então, ela foi lá. Não levou. Primeiro, ela foi lá e brincou. Falou que tava montado num monte de corno. Aí o cara foi lá e brincou. Falou que não, pode montar nele. E ela automaticamente passa pra falar que todo homem é um lixo. E que todo homem é um merda. Quem não é merda é uma exceção. Ou seja, se isso aqui não é algum tipo de discurso feminista ao contrário, né? Tipo, machismo inverso. Eu não sei o que é, velho. Porque ela vai lá e ela não só fala desse caso específico, deste cara. Se ela fosse lá e estivesse falando que este cara é um merda. Que este cara está sendo um lixo por talvez estar sendo sexual com ela. Eu concordaria totalmente também. Até concordaria, tá ligado, em partes. Mas ela não fez isso. Ela falou que todo homem é um lixo. Todo homem é um merda. E fica sexualizando mulheres. Ou seja, eu não sei se tem outra palavra pra descrever isso, senão absurdo. É um absurdo. Porque especialmente em 2019, em que a gente tem um movimento tão forte feminista, LGBT, essa questão progressista que eles ficam tentando puxar a agenda. A gente tem um momento em que esses diversos grupos sociais estão brigando por direitos e igualdades, correto? A gente quer o quê? Igualdade entre direitos do... independente de raça, sexo, gênero. A gente quer todo mundo ser tratado com respeito e igual. E aí, ao invés da streamer dar um bom exemplo e se posicionar como tal, ela resolve rebaixar fazendo exatamente o contrário. Ela decide falar que todo homem é um lixo. Então, tipo, qual que é a sua proposta ao falar uma coisa dessas? Se você está lutando por igualdade de gênero, falar que homem e mulher é igual, por que você está falando que o homem é um lixo, falando que o homem é um merda, fica sexualizando tudo, sendo que você está falando que somos iguais? Então, tecnicamente, você também está falando que mulheres são merdas e são lixos? Qual que é a conotação dessa frase? Eu não consigo entender qual que é a lógica. E o mais importante, por que ficar tão triggered? Por que ficar tão puta com uma frase dessas? Porque ela estava brincando e ele também foi brincar. E ela parte para a baixaria instantaneamente, mano. Tipo, qual a necessidade, velho? Não tem. Ah, cara, assim, como a gente aqui na Central também faz vídeos falando de... Dando opinião sobre qualquer coisa que a gente quer, né? Até porque o canal é nosso. E eu sempre fico pensando em se essa situação fosse comigo. Se eu estivesse no Twitter e acontecesse alguma coisa desse tipo, independente do que fosse, né? Vamos pegar, por exemplo, o exemplo do Cosselo, quando ele fez uma piada com o cara lá negro, né? E daí começaram a chamar ele de racista e tal. Se fosse comigo, por exemplo. Mano, se a galera começa a me criticar ou faz uma piada comigo e tal. Mano, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser, tipo, banir as pessoas que eu me senti ofendido com os comentários. Porque eu não quero ver aquelas pessoas no meu perfil. E segundo, que eu não vou responder da mesma forma. Ou tentar, tipo, lacrar para cima da pessoa, sabe? Eu vou simplesmente ignorar, velho. Porque qualquer coisa que eu falar, a minha comunidade com certeza vai afetar muita gente. E foi exatamente o que a Gabi fez, cara. Afetou um bom público dela, tá ligado? Tipo, você tem bastante público, homem. Você falou que todos eles são lixos. Você, tipo, generalizou todo mundo. Dizer que esse cara foi babaca, eu concordo com você. Se você se sentiu ofendida com isso que ele falou. Beleza, bloqueia ele e bola para frente, velho. Não precisa dizer que todo mundo é babaca, todo mundo é lixo, tá ligado? Então, assim, eu acho que o grande erro nessa frase, nesse post, nessa treta toda. Foi generalizar dizendo que todos são assim. Sendo que nem todos são. Assim como um cara chegar e falar. Ah, não. Toda mulher é uma puta porque olha as roupas que elas estão usando, não sei o que. Mano, tá errado, velho. Ela usa a roupa que ela quiser, faz o que ela quiser, tá ligado? Tipo, não são putas por causa disso, tá ligado? E ela também não deveria ter generalizado. E isso afetou totalmente agora a sua vida profissional, por exemplo. Porque, tipo, a mesma coisa que aconteceu com outros streamers, outras tretas que já aconteceram aí no mundo dos games ou fora dele, a galera vai direto nas empresas que você tá vinculado, né? Pega o PewDiePie. Com as piadas lá que ele fez de nazismo e tal, ele acabou se ferrando totalmente com a Disney lá. Então, tipo, o cara perdeu tudo que ele tinha. Assim como o Cossiello também acabou perdendo contratos. E agora a Razer tá sendo bombardeada com essas postagens. E provavelmente você também vai ter esse problema, sabe? Então é bem complicado. Na internet você tem que pensar muito bem o que falar. E... complicado, mano. Complicado. O generalizar foi tenso. Exato. Porque o que acontece? Ela deixava no Twitter dela que ela era a embaixadora da Razer Brasil. Tanto é que a gente vê as ações dela nas redes sociais, os posts. Ela tem uma ligação bem forte com a Razer brasileira mesmo. E o que acontece é que neste exato momento da gravação desse vídeo, a Razer tá nos top trends do Brasil, cara. A gente tem milhares de tweets agora, todos falando que vão boicotar a Razer. Pra Razer estar apoiando uma streamer que fala que homens são lixo, que homens são os merdas. Diversas, diversas pessoas estão postando sobre boicote de jogar a Razer no lixo, já que homem é um lixo escroto. E falando que eles não apoiam esse tipo de pensamento. Então o que a gente tá vendo aqui agora acontecer é justamente o reverso do que ela queria. Ela queria passar uma mensagem e agora essa mensagem tá voltando atrás. Quem tá pagando por isso também é a Razer. Então, é uma situação totalmente complicada. É um absurdo o que tá acontecendo aqui. É um absurdo essa resposta. Eu acho que justamente, ainda mais, uma pessoa que luta por tais direitos, ela tem que se manter centrada, ela tem que se manter focada nos pensamentos dela e não partir pro ataque, sendo que você está tentando buscar a igualdade, velho. Você busca a igualdade e na primeira oportunidade você menospreza, chama o outro de lixo, de um merda. Tá totalmente errado. Foi uma atitude totalmente babaca dela. E olha só, muitas pessoas também foram partir pra defesa dela, né? Apesar da gente ter o movimento da galera indo contra ela, ela apagou esse post no Twitter depois, ela deu aquela deletada, mas a gente tem os prints. E o que acontece? Algumas pessoas falaram, Galera, por favor, não ataquem a Gabi. A Gabi é uma pessoa legal, a Gabi não faz isso. Isso foi uma ocasião específica. Sendo que, a gente volta um pouco atrás e a gente vê uma imagem no Instagram dela. Olha só que absurdo, outro absurdo. Ela postou uma foto no Instagram e um usuário respondeu, Tá gordinha, hein? KKK. Ele manda, né? Uma brincadeira falando que ela está gordinha. E aí, a Gabi, novamente, ó, 20 horas atrás, isso aconteceu há 20 horas atrás, ele brincou que ela estava gordinha e ela respondeu, Eu tenho 1,77 de altura e peso 57 quilos. Se tem alguma gordinha aqui, é a sua mãe, aquela puta de quinta categoria. Então, eu acho que a gente vê aqui um exemplo bem claro que não acaba sendo uma ocasião específica em um momento que aconteceu. Ela fez isso recentemente, cara. Dá pra ver que isso não está acontecendo esporadicamente. Ela está fazendo isso toda santa hora, cara. Mano, nesse caso aí, tá ligado? Tipo, ah, tá gordinha, hein? Ela podia ter respondido. Tipo, ah, beleza. Tipo, podia ter respondido de uma forma à altura sem ofender, tá ligado? A mãe dele, por exemplo. Eu acho, né? Podia ter... Se ela ofendesse o cara, eu acho que eu concordaria, tá ligado? Porque o cara também está zoando ela, tá ligado? Eu te pergunto. Ele está ofendendo ela por falar, ah, tá gordinha, kkkk. Ah, tem gente que não gosta de ser chamada de gordo. Então, se ela se sentiu ofendida, ela pode, tipo, responder à altura o cara, mas não da forma que ela respondeu, tá ligado? Ela podia dizer assim, ah, eu tô gordinha, né? Então, sei lá, você nunca vai conseguir essa gordinha, por exemplo. Alguma coisa assim. Sei lá, alguma coisa desse tipo, tá ligado? Uhum. Tipo, mas não xingar a mãe do cara, sabe? Alguma coisa desse tipo, eu acho que foi pesado demais, mas... E se ela se sentiu ofendida, como eu falei, você pode simplesmente bloquear o cara, o cara não vai mais ver seu perfil, tá ligado? Uhum. Então, é isso que é complicado, mano. Você que... Até uma dica, né? Se ela assistir esse vídeo, se você estivesse vendo esse vídeo, você é uma pessoa pública. Você precisa começar a perceber que coisas acontecem com pessoas públicas. Vamos pegar o exemplo do Neymar aí. Milhões de mulheres. Quantas já não devem ter pensado em tentar dar um golpe nele como a última aí? Sim. Mano, as pessoas famosas são alvos de milhões de coisas, principalmente comentários babacas. Eu tô cansado de ver aqui na Central vídeos de gente me xingando. Por exemplo, vamos pegar um exemplo do vídeo que eu mostrei o Playstation que raramente a gente aparece aqui. E eu tenho uma barba gigante. E a galera que me chama de Papai Noel, muçulmano, que eu destruí as Torres Gêmeas. Mano, a galera faz piada de todo quanto é tipo. Se eu ficar chateado por causa disso e começar a xingar todo mundo, eu vou, tipo, tá sendo muito babaca. Mesmo que alguém esteja sendo babaca comigo ou fazendo algo que eu não gosto, simplesmente eu vou tentar ignorar. Eu vou ter que fazer, sei lá, uma meditação aqui pra começar a ler os comentários. Mas eu não vou começar a xingar o cara porque eu sei que isso vai voltar contra mim em algum momento. E a massa não perdoa, cara. A massa não perdoa. E você tá vendo isso agora. A massa não vai te perdoar. Eles vão falar com a Razer, vão falar com o Papa, mas eles vão te criticar até eles conseguirem o que eles querem. Exato. Então, você tem que tomar muito cuidado, velho. Acho que essa é a maior dica que eu dou aqui. E, assim, a Gabi, eu e a minha namorada, a gente às vezes assiste ela, as streamers. que ela faz. E eu não tenho nada contra a pessoa, tá ligado? Eu só acho que a atitude foi babaca. Então, você pode ser a melhor pessoa do mundo, só que essa atitude foi babaca. E, Lian, vale citar aqui também que depois disso tudo, ela pediu desculpas. Fez uma postagem, pediu desculpas e tal. E correto da parte dela. Ela falou que você cedeu, falou demais, tá ligado? Então, que isso não se repita. Basicamente, é isso que eu tenho pra falar, velho. Que eu espero que aconteça, porque, se bem que isso aconteceu dia 21, e agora, 20 horas atrás, ela falou lá da mãe do outro cara, falando que era uma puta. Então, acho difícil, não sei se vai acontecer. Não, mas isso sirva de exemplo, tá ligado? De aprendizado, né, velho? E o engraçado é que, até na hora de pedir desculpas, ela ainda também estava sendo grosseira. Olha só, ela postou no Twitter a desculpa dela, falando que, reagir de forma grosseira com um rapaz que fez uma piada de mau gosto e acabei xingando muita gente no processo e me desculpo por isso. Não me desculpo por ter me defendido, porque sempre vou me defender. Eu assumi meus erros e me desculpei. A questão é que, mesmo fazendo isso, as pessoas continuam cagando na sua cabeça. E foda-se. Neste caso, eu encerro a minha discussão aqui e minha parte eu fiz. Ou seja, é engraçado que, mesmo na hora de tentar pedir desculpas, ela também parece que não concorda com isso. Eu acho que, na verdade, ela parece que está dando desculpa por dar, mais por aparência. Só que, assim, até aí a gente não tem como saber. Mas eu acho também um absurdo, mesmo na hora de tentar voltar atrás, você tratar os seus seguidores dessa maneira, falando foda-se, né, e falando que não vai se desculpar por ter se defendido, sempre vai se defender. Acho que ninguém aqui está reclamando dela se defender, tanto é que acho que nem tem o que se defender, né, nesse post que foi uma brincadeira. Mas, mesmo na hora de se defender, você tem o seu total direito. Mas não ofendendo outras pessoas que não tem nada a ver com uma situação dessas, não é mesmo? Mas, enfim. E outra coisa, eu acho importante a gente também manter em mente, tomar cuidado com hipocrisia, tá? Porque, cinco dias atrás, ela postou no Instagram dela uma foto dela de decote. E ela pede para os seus followers, resuma esta foto em um emoji. Então, olha só, ela vai lá, posta uma foto de decote, claramente sensualizando, pedindo a opinião dos seus seguidores, e aí, depois, agora, alguns dias, cinco dias depois, ela fala que homem é um merda e fica sexualizando mulher. Peraí, mas então, por que você está indo no Instagram postando foto de decote, pedindo para resumir essa foto em um emoji? Entende? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado justamente com essa hipocrisia. Se está rodando um posicionamento seu, como é que você decide ir totalmente contra ele dois dias depois? Eu entendo que opiniões mudam, as perspectivas podem mudar. O jogo que eu gosto hoje, eu posso desgostar amanhã. O game que eu odiava agora, eu posso começar a amar daqui a dois meses. Agora, você me falar que todo homem é um lixo, fica sexualizando as mulheres, e é um bando de merda, sendo que, cinco dias atrás, você estava postando uma foto de decote, para mim, é uma hipocrisia e é um absurdo a maneira que você tratou seus followers. Isso daqui era um seguidor seu, era um homem, e você devia ter um mínimo de respeito com ele, não só por ele ser um seguidor, mas por ele ser um ser humano. E, no caso, você fala que todos nós, que somos um gênero inteiro, é um bando de lixo, é um bando de merda. Eu tenho certeza que se eu for amanhã no Twitter e postar que o lugar de mulher é na cozinha, que é tudo um bando de puta, todo mundo ia estar caindo em cima de mim, da mesma maneira que está acontecendo agora com ela. Então, eu acho que nada mais democrático e igualitário do que a gente estar reportando sim essa notícia, estar reclamando sim dessa atitude que foi errada, foi babaca sim, e a gente esperar que realmente esse pedido de desculpas seja mais do que apenas uma coisa de aparências para manter as suas ligações de influenciadora do que algo realmente que vai ter laços, vai ter um fundamento do que ela está falando. A gente não sabe até agora se a Razor se pronunciou em relação a isso, a gente não sabe nada além do fato de que ela pediu desculpas depois publicamente disso, mas a gente espera que a situação se resolva e que coisas assim não aconteçam, porque afinal a gente quer o que? A gente quer respeito entre gêneros, raças, sexos, é isso que a gente quer, a gente quer respeito e igualdade, não um tentar lacrar em cima do outro, que é o que vocês falam, quem lacra não lucra. Eu acho que esse daqui é um exemplo perfeito dessa situação. Portanto, galera, depois de todas essas informações, qual que é a sua opinião em relação a essa polêmica com a streamer brasileira que está rolando e o movimento da Razor nessa situação toda? Você apoia ela? Você acha que ela está correta? Ou você acha que ela foi babaca? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essa discussão inteira. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Enfim, quem falou que vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!